André Cardoso chega para reforçar os quadros da formação do Clube Soro Marítimo. O atleta madeirense tem 18 anos e cumpre atualmente o seu segundo ano de júnior. André Cardoso rubricou a sua aliação esta manhã no Complexo Esportivo de Santo António e já realizou os habituais exames médicos. Já de leão ao peito, o jovem jogador confessou ter ficado muito satisfeito pelo convite do Marítimo. Sinto-me muito feliz. Já houve outras oportunidades de regressar aqui no passado. Não aconteceram, mas esta vez aconteceu. Estou muito feliz por vir para este grande clube. Define-se como um jogador dotado tecnicamente e tem nos seus objetivos chegar à equipa principal. Os objetivos é mostrar o meu valor, que é para poder chegar à equipa principal mais rápido possível. Na oportunidade, o presidente Carlos Pereira demonstrou estar satisfeito por mais uma aposta na formação de atletas madeirenses. Nós achámos que era talvez a hora de regressar à região e regressar a uma casa que ele bem conhece, que garantiu e que acha que lhe garante o futuro. E por isso digo que é um regresso que se saúda de mais um madeirense que fez algumas experiências fora da região, ainda com terra e idade, mas, como sempre, o Marítimo tem por norma acolher aqueles que acha que têm valor para atingir a mais alta competição e é isso que nós fizemos. Abrir-lhe a porta para poder entrar numa casa que tem dado um garante a uma formação e muito em particular a uma formação aos jovens da região. E agora dependerá dele daquilo que será a sua estabilidade no seio familiar, mas a sua estabilidade no seio desportivo e nesta casa que muito aposta na sua formação.